Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Certeza de economia e saúde para a sua família. Certeza de economia e saúde para a sua família. Certeza de economia e saúde para a sua família. Certo, que é a Rosane Castro, que é lá de Cachoeirinha, né? Que trabalha bastante aqui na cidade, que na parte cultural convidou alguns artistas para estar realizando oficinas culturais. Uma delas é a KT, que está aqui do meu lado, aqui. Onde a gente trabalhou a parte da poesia urbana Onde a gente trabalhou o rap Falamos um pouco de valores do hip hop O Gabriel participou de todos os nossos encontros E hoje estava com nós e se apresentando E é algo que eu acho que foi de extrema importância para a cidade E principalmente para os alunos Porque a gente botou eles como protagonistas Vocês viram ali, tem imagens deles cantando no palco com nós Cantando sozinho também, uma letra que eles escreveram Eles que escreveram a letra e tal E é isso, é fazer o aluno também ser protagonista A gente vem aqui e apenas está querendo ensinar Mostrar para eles, não, tem que fazer eles botarem a mão na massa E eles fazerem parte Que eu acho que é o mais importante Ainda mais eles que são jovens, são crianças Que precisam de algo a mais Para poder estar tocando a cidade para frente Porque é eles que vão tocar a cidade Então se a educação, a cultura Os professores não puxarem por eles Infelizmente vai ficar na mão de quem? Na mão de quem já está no poder Da veia arada que não vai querer largar E a realidade a gente quer que os jovens assumam os lugares O Reis, o Reis que nego velho já O Reis mil e ano aí na dança Desde o tempo do grupo Jara Pegou muita coisa boa aí, né Reis? Fala um pouco como é que é tu Que já passou por muitas gerações aí Já, né, várias gerações Já viu essa história ser repetida várias vezes aí Está hoje vendo essa gurizada nova aí E aqui em Tapes a gente viu muita criança participando aí Como é que tu, que é a primeira vez que tu vem a Tapes, né? Como é que tu vê essa questão dessa receptividade que tu teve hoje? Nesse ponto sobre o hip hop É uma cultura que ele não só modifica e molda a filosofia de uma pessoa Como ela dá uma diretriz Ensina a viver Que a melhor malandragem do mundo, como diz a sabotagem, é viver E a cultura, ela faz isso Ela modifica pensamento e dá uma doutrina de vida E eu, como representante da dança Desde 84, quando começou mais ou menos entre 83 e 84 Movimento hip hop no centro de Porto Alegre, na esquina democrática Como tu já conhece um pouco dessa história Pra mim é uma honra estar aqui juntamente com o Vinícius Com o pessoal conhecendo a cidade pela primeira vez E vendo essa integração bonita que é o quê? Tendo o jovem participando Sendo, como o meu irmão diz aqui Sendo um historiador da sua própria história Mostrando que é capaz de mudar Porque nós precisamos de jovens que mudem a história do país Não que se assentem e fiquem braços cruzados Só olhando o tempo passar E a cultura faz isso Ela traz um sentimento de paz e harmonia E a dança, juntamente com a música e o rap Ela é um em todo e universal E pra mim, ela foi um ponto que me mostrou muita coisa Porque eu saí de uma vila que é a Vila Bom Jesus Onde o tráfico era muito grande E eu vi muitos amigos meus morrerem Perdi amigos nessas minhas caminhadas De conhecer lugares, cidades E até bairros também de jovens De ver jovens que foram meus alunos Que poderiam hoje estar seguindo esse mesmo caminho Não estando mais conosco Como artistas também do movimento hip hop Justamente porque a política em si Cultural e social do país Ela está tão baixa de autoestima E de pessoas que possam mostrar pro público Jovem, uma abertura nova de conhecimento Que é um ponto principal Porque a escola pode te dar um conhecimento Ela vai te dar aquele conhecimento básico Que é ler, escrever, entrar numa universidade Ter um diploma Mas a vida dentro da cultura Ela vai te dar uma visão muito mais ampla Porque tu vai ter contato com pessoas Contato com filosofias de vidas Com culturas E toda essa cultura faz você crescer Tem o DJ Ita aqui também Tocou hoje aqui, né? Pra ti essa experiência de estar envolvendo mais a questão das crianças E assim como também Assim como a maioria de nós também veio da periferia O que que tu vê muito assim Tu teve muita base nessa questão Tu te espelhou em alguém lá Aquela pessoa fez alguma coisa por ti Que mudou a tua vida Tu tem hoje Tu é DJ E hoje tu tá fazendo Tentando passar pra outras pessoas Inclusive pro Gabriel aí Vocês fazem Eu tenho até Eu fico Assim de falar do Gabriel Porque eu conheci ele desde pequeno, né? Conheci a família dele Eu conheci ele desde pequeno Fiquei feliz quando eu vi ele junto com o Vinícius Junto com o restante da galera hoje aqui Como é que foi tua recepção aqui na cidade hoje? É, a recepção foi muito boa Pessoal bem acolhedor A cidade bem da hora mesmo E o importante que eu vejo Disso que a gente tá comentando Sobre o projeto do Vinícius e tal De envolver a molecada, né? É a continuidade, mano É o que a gente tá falando, né? E também eu vejo que assim, ó Como nós que já somos um pouco mais velhos Que nem tu falou Nossos ídolos Às vezes a gente não consegue ter contato com eles E de repente O Regis O Vinícius Eu, tu A gente pode ser um ídolo pra molecada E a gente tá do lado deles Entende? E isso faz com que a gente abasteça eles E com que eles consigam Ter uma referência bem próxima Porque é óbvio Tu vai ter uma referência De alguém que tá na televisão De alguém que tá no rádio De alguém que tá numa mídia Só que às vezes é muito longe, né? Às vezes é o centro do país É o centro do estado Mas aqui não Aqui tu tá perto Aqui tu pode mostrar pro moleque Bem de perto mesmo Como é que são as coisas Que nem o Vinícius Pegou o projeto do começo ao fim E educou os moleques Não educar de educação formal Escolar, né? Mas educar dentro do hip hop Assim, apresentar pra eles A cultura Apresentar as ferramentas Trabalhar o MC Trabalhar o que envolve mais o MC Que não é só o cantar, né? Que nem a gente tá falando Um pouco de política Que o MC tem um dever civil também Não é só cantar Não é só tu repassar A tua ideia Tu tá passando uma mensagem Pra as pessoas E também isso que foi falado antes Sobre o tempo ocioso, né? Essa molecada aí Que tá vindo É internet É muita coisa Muita informação Abastecer eles também Com outra coisa Que eles possam ocupar O tempo ocioso E tá aí E continuar fazendo Com que a máquina Continue girando, girando E o hip hop nunca morre Mil razões Mil razões Nas canções Mil razões Nas canções Mil razões Nas canções Tenho pra te cantar Mil razões Nas canções Mil razões Nas canções Mil razões Como é que surgiu isso daí em ti? Como tu achou isso daí e a importância que teve o projeto do Vinícius na tua trajetória? Boa tarde a todos, mas isso foi através da Secretaria de Educação e Cultura ali que teve esses cursos, teve vários outros cursos nas outras escolas e daí chegaram e perguntaram qual cada um queria fazer, né? Eu peguei bafo e na escolha do hip hop por ocasião contrária, assim, né? Caso que as outras eu não era muito chegado, daí acabei chegando lá, acabei pegando gosto cada vez mais e daí o Vinícius aqui pegou e pediu pra criar uma música. Na primeira aula não saiu nada, a gente só não mais conversou, mas na segunda aula o bicho pegou. Daí o troço rendeu e daí seguiu sempre na mesma linha. A questão do grupo de vocês, eu queria que falasse um pouquinho sobre o grupo. Bom, eu já tô trabalhando com hip hop desde 2004. Tinha um grupo, depois a gente se separou. Não sei se tu conheceu, tu é da época do Profissão Urbana, de repente se tu conheceu, era do grupo Profissão Urbana. Depois comecei a trabalhar carreira solo com o nome Guerreiro Poeta. Lancei um primeiro disco em 2010, mas em 2014 que as coisas começaram a realmente se tornarem... uma base sólida, né? A gente construiu o grupo, né? Onde a gente lançou, mas eu lancei um disco e desse disco surgiu um espetáculo. Foi aí que entra os caras. Tipo o Regis fazer um trabalho paralelo, fazer um trabalho solo. Só que eu precisava de algo a mais no rap pra... de motivação, entendeu? Era um sonho que eu carrego até hoje, mas eu precisava de algo a mais. Foi quando a gente criou o personagem, o drama, né? Que é o lado sombrio que ele representa e tal. E tem mais uma menina que participa também do espetáculo, que é a Alessandra Brasil, é minha prima, ela é bailarina e ela representa a inspiração. Então rola um conflito do poeta com a inspiração e o drama, buscando o equilíbrio dele na vida, espiritual e tal. Onde o DJ Ita também entrou e começou a fazer parte do grupo, do espetáculo, né? E mais o Nego Johnny, que não tá com nós hoje aqui, mas também é parte fundamental do espetáculo, que faz os refrões, que faz o reforço. E somos cinco, né? E mais a minha filha de oito anos, né? A Emily participa também dos shows. Eu já vi ela, né? A Emily participa com nós aí fazendo apresentações também do espetáculo. E o negócio tomou uma proporção tão louca que a gente levou o espetáculo pra vários lugares, né? A gente foi pra Joinville, Floripa, Gramado, Canoas, Gravataí, Porto Alegre. A gente andou bastante com o espetáculo, fiquemos bastante conhecidos e o trabalho é bem bacana. E desse trabalho agora, acredito que no primeiro semestre do ano que vem tá saindo um livro. O livro já tá sendo diagramado, acredito que até o final do ano tá pronto, mas vai ser lançado acho que em março, abril, maio, por ali. O livro falando um pouco do trabalho, que se chama Amante do Drama, o Poeta e a Inspiração. Cara, desejo de vocês uma boa viagem de volta aí. Peço pro pessoal que acompanha mais aí o trabalho do Guerreiro Poeta Team Show. E é isso daí. Por hoje a gente fica por aqui. Abraço. E é isso daí.